E aí, calores, beleza? Hoje eu vou ensinar como ganhar Calais Coins, beleza? Acompanha aí! Bom, aqui dentro do aplicativo a primeira coisa que você precisa fazer é vir nessa aba do seu perfil, entrar na sua carteira e primeiro também acumular os Coins, né? Aí você vem nessa parte de sacar, clica e aí vai aparecer sacar para a conta do Paypal. Você precisa ter no mínimo mil Calais Coins, que equivale a 10 dólares. E você precisa criar uma conta no Paypal e vincular uma conta do banco no Paypal. Pode ser a sua conta ou a conta dos seus pais ou de algum parente seu. E você vai sacar seus Coins pra lá, tá ok? Então é isso, calores. É só vocês gravarem seus vídeos, acumular os Coins e depois sacar e ganhar uma graninha, beleza?